CAPÍTULO IV DO DIREITO À SAÚDE Artigo 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde. SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. § 1º A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de I. Cadestramento da população idosa em base territorial. II. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. III. Unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social. IV. Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o poder público, nos meios urbano e rural. V. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. § 2º. Incumbe ao poder público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. § 3º. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão de idade. § 4º. Os idosos portadores de deficiência ou com a limitação incapacitante terão atendimento especializado, nos termos da lei. § 5º. É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese na qual será admitido o seguinte procedimento. § 1º. Quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com o idoso em sua residência, ou § 2º. Quando de interesse do próprio idoso, este se fará representar por procurador legalmente constituído. § 6º. É assegurada ao idoso enfermo o atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social. INSS, pelo Serviço Público de Saúde ou pelo Serviço Privado de Saúde, contratado ou conveniado, que integre o Sistema Único de Saúde. SUS, para a expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária. § 7º. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto em caso de emergência. Art. 16. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito à acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. § 1º. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificá-la por escrito. Art. 17. Ao idoso que o esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. § 1º. Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita § 1º. Pelo curador, quando o idoso for interditado. § 2º. Pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou este não puder ser contactado em tempo hábil. § 3º. Pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil ou para consulta ao curador ou familiar. § 4º. Pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que o deverá comunicar o fato ao Ministério Público. Art. 18. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de autoajuda. § 4º. Pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que o deverá atendimento. Art. 19. Os casos de suspeito ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos. § 1º. Autoridade policial § 2º. Ministério Público § 3º. Conselho Municipal do Idoso § 4º. Conselho Estadual do Idoso § 5º. Conselho Nacional do Idoso § 1º. Para os efeitos desta lei, considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico. § 2º. Aplica-se, no que couber, a notificação compulsória prevista no caput deste artigo, o disposto na Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975. § 1º. Aplica-se, no que caput CORIO § 1º. ITO § 2º. ITO § 3º. ITO § 5º. ITO